E 65 Bem-aventurado o ventre que te gerou Amém Muito bem-aventurado, né, vó? Graças a Deus, eu vou dizer que foi uma bênção na nossa vida que nós te amamos muito e você é uma pessoa ímpar na terra, ninguém é que nem você eu sou o homem mais feliz da terra de Deus te colocar na minha vida Amém, que bom, fico feliz por isso Obrigada, Jesus Isso aí é 54, 17 Toda a ferramenta preparada para ti Não prosperar Glória a Deus Então, que Deus continue te abençoando que você continue sendo essa pessoa que você é Amém E amamos de coração, você é muito importante não somente pra mim, mas pra toda a nossa família Glória a Deus Deus te abençoe Amém Parabéns a você Essa casa querida Muita felicidade Muitos anjos devem dar Que o Senhor te abençoe É a nossa oração Eu te beço a graça E sua proteção Viva a Nessie Agora vamos ouvir a gente de João Eu sou muito feliz por ter minha mãe do meu lado Às vezes eu me xinga assim, né? Mas é pro bem Mas eu estou muito feliz por ter ela Amém Eu sou muito feliz porque Porque se não fosse a mãe e o pai Eu não ia por aqui hoje E eu sei que é o propósito de Deus E Deus conservou vocês Porque sem vocês não ia ser nada hoje E eu sou só uma pessoa que eu sou Porque vocês foram Tudo pra mim E ainda são Amém 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 O teto de aniversário amanhã O teto de aniversário amanhã Mas não foi por causa da mãe Foi por causa de mim Tá todo mundo A mãe nem te queria Quem te queria A irmã Ilga A irmã Ilga É a irmã Ilga Que já não tá má Vai lá Vai filmar aqui Escute ele agora Afirmar Eu quero dizer Pra minha filha Que eu não tenho nem quase palavra pra dizer Que eu sou pai dela Mas hoje ela é quase que minha mãe Agora eu devo mais obrigação pra ela Do que ela pra mim Que ela tem sido uma mãe Me ajudado Coisa séria que nem sei Nem sei mais dizer o que Posso agradecer E Deus te abençoe Muitos anos de vida Amém Mateus Eu agradeço a Deus Por Deus que me ameaçou essa filha Porque criei tantos filhos Como tu sabe Mas Deus Sabia que era essa Ela era a escurida Que ia ter O amor pra assumir Nós como assumiu E tá cuidando E tem cuidado E cuidou E desde pequena Foi uma filha muito boa Pra mim toda a vida E há de ser até o fim Eu agradeço a Deus Por a vida dela Porque se ela tá aqui hoje É viva Porque tem um Deus no céu Que renovou a vida dela Pra mim Meu Deus Esse é presente do céu Esse é prazer De ter a minha filha viva E hoje ser uma serva de Deus Eu me sinto assim Tão honrada Tão agradecida Por ter criado uma filha Pra ser uma pastora Pra fazer a obra de Deus Isso eu agradeço a Deus Todos os dias Que Deus abençoe Amém 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 Oito anos de idade Era a minha secretária Amém E a minha companheira Pra mim Menos culto Agora eu vou filmar Eu tinha que dar outro Não vai Faz o primeiro Eu vou dar o meu discurso Agradeço a Deus Porque o coração do homem Pode fazer planos Mas a resposta é Da boca de Deus Quantas vezes Sentei na mesa E olhava Ela fazia aquela comida É gostosa O dia Senhor Como é bom Ter uma família Poder sentar na mesa Se alegrar E hoje estamos aqui Minha sogra Amada Cuida de mim Amém Cheguei no céu Só de mim e do Matheus Matheus Só nós dois Ganhamos um presente Sabia né Vai lá Matheus Tá o teu teu Não eu não Não sei nem falar O presente que ela te deu Agradece pelo presente Agradece meu sogra Para o presente Obrigado Peguei a senhora Tá bom Tá bom Já deu Agora vai a Tiane Vai Ela começou a chorar já Ela é filha do pai dela também Tira o dedo da frente Tira o dedo da frente Tira o dedo da frente Ter me aceitado na sua casa Ter me cuidado Ter me curado Ajudado no meu processo de cura E ter saído casada De dentro da sua casa Amém Te agradeço O presente é do céu Amém Demorou bastante pra vir Até chegou a queimar no céu Mas Aí veio Aí veio Deus me passou Tô forte Tô forte Tô forte Não tá na frente Mãe gente olhando Tô forte Tô forte Tá bom Tô forte